E ela chorou na minha voz, tô tomando o trono desses boys Coração vazio andam me chamando de voz Sem preguer se for muito malado, que te volte Lança na balada que essa vai ser um século Esses losers faz o hang, eu tô frio igual Brastemp Pedalando na sua cara como se eu fosse o Liu Kang